Vem, Camila, quer ver, né, né? Clarinha live, Clarinha... Ah! Ah! Vamos fazer? Nossa! Eu vou lá, Mila, vai e já volto. Menina, vai nascer, tá? Ai... Ah... Ai... Ai... Ah... Ah... Pessoal, começando esse vlog, momentos, eu acho que do dia da Clarinha, hein, ó. Agora são... 15h para 1h da tarde. Meio de 45h, tá? É, então, tipo assim, começou 3h da manhã... E tá, em média, a 10 minutos. A cada 10 minutos tem uma contração, tá bom? É, a cada 10 minutos tem uma média. E eu tô em casa, porque eu tô conseguindo suportar ainda. E, assim, gente, é muito importante, porque eu sei que eu tô aguentando, que tá fraquinho. Se eu ir pro hospital agora, eles vão mudar o voltar. É, hoje... Entendeu? Chegando aqui na academia, agora sim... As bolas... Eu também vou fazer exercício, hein? Ai, a gente conta aqui a contração... Ai, a gente espera passar. Agora que a gente tá andando, tá vindo. Olha, isso não foi tão forte. Isso não foi tão forte. Isso não foi tão forte. Caminha que ajuda a contrações. Isso, gente. Que jeito. Eu tô com contração aqui. O Thiago tá lá em cima, em reunião, porque ele tá em home office hoje. E aí veio uma contração tão forte, que eu não podia fazer barulho, né, porque veio em reunião. Mas estamos aqui, seguindo firme. Agora são... São... Vinte para as cinco da tarde. Lembrando que começamos às três e meia da manhã, então já tem tipo quatorze horas. Vai ter chão. Vai ter algum momento. Mas a gente vai compartilhando tudo aqui pra vocês, tá bom? Se você tiver um pouquinho de prévia, adianta o vídeo aí. Vai pra parte do hospital. Enfim, fiquem à vontade. Então agora são... 9h34 da noite. A gente tá indo pro hospital porque as contrações ainda estão um pouco desreguladas. Parece que vai entrar no ritmo e depois desregula de novo. Mas, gente, o nível de dor, pra mim, já tá começando a ficar maior. Já tô vocalizando, assim. Eu não consigo, tipo, ficar quieto. Então já tá doendo um pouco. Água derrota aí? Bora, né? O importante é estar bem. Tomando remédio pra dor. Mas ainda não começou o trabalho de parto, não. Será que já começou? Mamãe Nutella, será? Ou... Como que é? Ela já tá pedindo já... Como chama? Aí a médica falou assim... Mas nem começou o quarto, você já quer? Vamos lá. Chegou o momento. Olha como que eu tô. Já de roupa. Já tô aqui no quarto. E tá vindo contração. Contração... O negócio é brabo, gente. O negócio é brabo. Ai, esse é o quarto. Tem esse... Chuveiro aqui. Tem chuveiro. Tem banheiro. Tem... Tem tudo. Aqui a cama. Que é a banheira. E ali, gente... O lugar que a minha filha vai estar daqui a pouco. Ai, que emoção. Que chique essa mamãe, gente. Clarinha vai vim. Clarinha vai vim. Clarinha já tá aprontando. Olha lá o céu. Olha o céu. Ai... Deixa eu tomar você. A visão do pai. A visão da mãe, Deus. Olha o papai. É nóis. Papai do ano. É nóis. É nóis, gente. É nóis. É nóis. Gente, dorme. A filha dele que ele nasceu. Ah, eu já perdi o som, né? Tinha 24 horas sem dormir. E chegou o momento mais esperado. É. Onde a dor... Ixi. Onde a dor some. Onde não existe... Ah, some. Onde tudo é amor, gente. Tudo é amor. Nada... Ó, nesse vlog não vai ter musiquinha de fundo não, meu. É, ó. Ó. Então, chegamos. Olha só. Já tá na banheira ali, ó. Não pode perder aí não. Vai sair bolinha. Ai, daqui a pouco vai vir e você vai ver a bolinha. Gente, olha o teto. Olha o teto, olha o teto, olha o teto. Eita. Tá acontecendo esse barulho aí? Não sei. Nasceu? Calma aí, gente. Aaaaaaah. Aaaaaah. 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 Vou chegar na anestesia, talvez eu não vou, vou cair, tipo, né? Uhum. Não vai ter tanta dor. Então, tipo, um momento de contração, eu acho que... Não, eu não queria sentir essa dor. Eu não quero. Ih, começando com os comes e bens. Olha o que é que trouxeram aqui pra ela. É, pra ver tudo. Picolé, pra ver tudo sim. Quenturete. Água de coco. Acho que é gelatina. Gelatina e sopa de abóbora. É. Pra mamãe. Daqui a pouquinho. Carinha vai estar valendo. Tchuuu. Por quê? A cama da filhinha, a cama da mamãe e a cama do papai. O que é a cama do papai? Papai só se lasca. Quem sobe mais nesse histórico é o papai. Né? Concorda ou não concorda? Ixi, mano. Pessoal. Boas notícias. Boas notícias. Agora são quatro e trinta e oito da manhã. Quatro e trinta e oito da manhã. Quatro e trinta e oito da manhã. Eu estou fazendo vinte e quatro horas acordado. Mas já estamos com quatro de dilatação. Quatro de dilatação. Isso é muito porque a gente chegou... Tinha nada. Tinha nada. Tinha um dedinho assim. A gente vai voltar pra casa ainda. É. Ih, vai lhe começar. Ah, ai. Deixa eu morrer. Ah, 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 ah. Bom dia, pessoal. Bom dia. Agora são oito e oito da manhã, tá bom? E a gente passou a noite aí... Agora tá tranquila, né, cara? É, agora tá tranquilo, mas a cena da banheira que vocês viram, você filmou, né? Alguma coisa. Ali ficou bem mais tenso, gente. E eu vou confessar em pedir arrego, pedir analgesia. Mas já ia pedir esse começo, Camila? Não, já ia pedir, mas só que eu queria tentar ver até onde eu ia cuidar. Mas cada um tem sua forma de aguentar, né? Pra mim, tava realmente... E se eu não tivesse tomado analgesia, se eu fosse na dor, na raça, Talvez a Clara já teria nascido. Como eu tomei analgesia, ia dar uma acalmada, aí as contrações... Não é que diminuem, mas ficam mais brandas e a gente dormiu um pouco. Ah, quatro centímetros, né? Quatro centímetros de dilatação. Então, assim, evoluiu, né? Porque a gente chegou sem nada. Mas agora, depois, vai melhorar, porque a gente vai voltar aos exercícios, as contrações estão voltando. E aí, quando engatar, a Clara nasce. Estourou a bolsa. Tá escorrendo tudo aqui, ó. Vendo aqui no claro. Tá escorrendo nas pernas, gente. A bolsa estoura, escorre nas pernas. E eu falei, será que eu fiz xixi? Pode ser, né? Vai que... O tampão saiu também. Perdeu a pressão aí, não sei. Ó, a bolsa estourou. O tampão saiu. Escorreu tudo aqui nas minhas pernas. Enfim, gente. Só não escorreu o claro. É, só não escorreu. Eita, tá escorrendo mais ainda. Meu Deus. Nossa, se eu pular. Se eu pular, vai ficar lá, pode sair, viu? E é isso. Agora é só... Clarinha. Venha. A gente tem que fazer aquele... Venha, venha, venha... 9,37, 5 centímetros. E tá bem, ó. Conforme prometido, fazendo exercício. No funkzão aqui. Ó lá, gente. Tá de boa. Vamos com os 6. Com os 6. Próxima meta é 6. 6. Beleza? A gente fez videozinho. Já a gente dançou valsa aqui. A gente fez bastante fotos. Vai tá aparecendo aí. Vai aparecer. Hora de papá. Hora de papá. Olha só. Gente, eu passei mal. Vomitou. É, é. Vomitei tudo. Aqui na parte do parto. Depois que vai pro quarto, você come, hein? Porque vai beijar. Mas na hora do parto, ó. É só isso aqui, ó. É. Tudo ríquido, tá? Vou mostrar o que é que é. Ela vomitou. Ó. Passei mal porque eu tomei... Ela vomitou. Tudo que tá bebido, ela saiu de volta, gente. 11h41, tá? E a Clarinha ainda tá com 5 de dilatação. Ainda, né? Ainda com 5. A gente vai dar uma acelerada, que é colocar ocitocina na veia. E aí... Aí vem. Ajudar ela, né, gente? Porque ela tá aqui trabalhando sozinha e a gente aqui no spa. Então a gente vai dar uma ajudada nela e daqui a pouco ela vai sair. Novidades, a hora são... 15. 15 e 4. E estamos com... 8 centímetros de dilatação. 7 para 8. Vamos, mostra aí, então. E... Tá aqui. É o 7. A Clarinha tá super bem. O coração já tá aguentando. Então a doutora colocou o citocina pra dar aquela acelerada nas contrações. Rápido, a gente passou de 5 para 8. 10 centímetros de dilatação. E agora é só esperar 10 centímetros de dilatação. Talvez a próxima parte desse vídeo já vai ser com o nascimento. E que chegou aqui, ó. Arrumaram o bercinho dela. Daqui a pouco ela tá aqui, hein, gente? Já voltamos, hein? Porque minha Anja chegou... Ah... Vocês lembram dela, né? A enfermeira Juliana já apresentei. Ju? Não. Estamos aqui 8 centímetros de dilatação. A partir de agora é trabalhar, né? Porque eu tô num spa aqui. Agora eu vou botar a senhorita pra se exercitar. O que a gente vai fazer aqui pra dar uma ajudada? A gente vai começar a fazer um pouco de movimento mesmo. Vamos sair da cama, vamos movimentar um pouco a região da pelve. Pra que a gente ajude a cabecinha da Clara a fazer um pouco mais de pressão ali na região do colo. Pra terminar de dilatar o que falta, né? Que de 8 a gente ainda tem que ir até os 10 centímetros da dilatação. E também pra ajudar a Clarinha a descer. Porque ela tem que passar por todo esse caminho aqui. Ela ainda tá nessa região do abdômen pra pelve, né? Então até ela chegar lá embaixo, temos um caminhozinho pela frente. Aí vamos botar essa mamãe de pé e fazer exercício pra isso. É, gente, aí você acha que eu sozinha consegui fazer isso? Já fazendo exercício com a Ju aqui ajudando. Pra encaixar, né, Cá? É. É? Não é? Mas ela já tá encaixada. Encaixar não, né? Pra lá descer. Ela só fica descer. Porque quem desce sai, né, Ju? Não, eu. Agora são 15h50, tá? Estamos com 9, certo, Cá? Sim. Fala aí, Cá. Estamos com 9. 9. Só que ela tá um pouco alta e agora a gente tá fazendo exercício pra... Então é bem provável que o próximo take vai ser... Um take passado descomprometeu. Calma, isso aí é pra segurar o pessoal, né, Cá? Um monte de exercício pra fazer. Vai filmando cada exercício. É. O pessoal também acompanhado. Inclusive, quem tá assistindo, a gente tá aqui com a Ju, que é enfermeiro obstétrico. E aí, ela vem dar o suporte também aqui na hora do par e já passa também os exercícios necessários de acordo com a necessidade, né, Ju? Sim. Depende muito da posição que a bebê tá, da altura que ela tá, pra gente poder fazer alguns movimentos, alguns ângulos pra facilitar, a liberar espaço ali dentro da prova pra ela conseguir crescer. Deixa eu ir pra ela assim, ó. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom. Tá bom. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Foi. Aí! Notícias boas! Notícias boas! Primeiro horário, Cá? Agora são... 17 e 28. 18 e 28, a gente tá aqui com o tempo já, Cá. Ah, eu nem perdi as contas já. Ó, vou falar, hein. Só quem manja de... Só quem fez faculdade de medicina, enfermagem, manja. Ela tá mais um... Você fez qual você fez? Mais um de Deli. Mais um. Mais um. Deli mais um de Deli. E passou a pior parte. Agora é só escorregar. E não. Posso aqui. Posso. Não. Na garganta, não. Aqui, ó. Aqui embaixo. Isso, isso. Isso, isso mesmo Camila. Você vê o meu neném? Não estamos de cabeça. Nossa. Eu vou lá me lavar e já volto. Deminário vai nascer, tá? O que é isso? 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 O que é isso?